A gente chegou nela através de entrevistas realizadas em 2017, pelo mesmo fato, quando ela foi presa em Goiânia. Então, a gente estava apurando aqui três ocorrências referentes à furta em residência, praticadas por uma diarista. Ela tinha o mesmo modo desoperante, ela respondia anúncios da OLX, de ofertas de emprego para a faxineira, diarista, cuidadora de idoso. Ela conseguia convencer as vítimas a contratar, então ela era contratada por essas vítimas. E no primeiro dia de trabalho, antes mesmo ali do horário do almoço, falta de 10 horas, ela fazia limpa na casa, pegava joias, dinheiro, o que pudesse ali de valor tivesse na residência. Dava um pretexto para o patrão, que tinha que pegar um documento no carro, alguma coisa do gênero, e se evadia levando as coisas. O patrão via que ela estava demorando, ligava, ela não atendia, começava a desconfiar, e daí sim ele ia dar uma checada na casa, ia conferir ali e percebia que os valores e objetos tinham sido furtados. Então, a gente estava tentando identificar essa mulher, ela se apresentava aqui na nossa circunscrição como Solange e Rosana, e uma mãe que tinha visto essas reportagens em 2017, uma mãe da vítima, lembrou, mandou o link da reportagem para ela e a vítima reconheceu. Então, a partir daí, a gente conseguiu identificar essa autora e vimos que ela já tinha sete ocorrências aqui no Distrito Federal. Três que a gente já estava apurando e quatro que estavam com outras delegacias. A partir daí, a gente pediu o pedido de prisão preventiva. Dia 16, agora de abril, ele foi decretado e a gente não encontrou ela em lugar nenhum aqui do DF. Então, resolvemos fazer essa divulgação e, acreditando que ela também pudesse já ter fugido para o Goiás, pedimos para que fosse divulgado aí pelos órgãos de imprensa de Goiânia e do Estado todo. E, ontem, no final do dia, após uma grande divulgação, inclusive quero agradecer aí ao Cidade Alerta aí de Goiás, porque a gente fez uma participação, e logo depois a gente recebeu a informação que ela havia sido presa. Mas a gente tem um detalhe que ela foi presa com outro nome. Ela usava um outro nome aqui no Distrito Federal, um nome muito semelhante, né? Ela tirava apenas um sobrenome, mas o nome da mãe e os dados CPF, RG, date de nascimento, são divergentes. Então, a gente não conseguiu dar cumprimento aos mandados de prisão aqui do DF, porque os dados são diferentes. Mas ela, com o nome que ela estava utilizando aí em Goiás, que a gente acredita que seja o real, o verdadeiro dela, ela já tinha um mandado de prisão também em aberto, pela vara de execuções aí de Goiás, e esse mandado foi expedido no final de janeiro. Então, a gente conseguiu segurar ela presa, vou entrar em contato aí com o diretor do presídio agora às 8 horas, para ver como que a gente vai proceder aí, para tentar confirmar que a presa aí é a mesma autora daqui. A gente já sabe que é, mas agora a gente precisa provar também para o Poder Judiciário. Tá certo. Doutor, vou pedir para o senhor ajudar a gente. A gente, hoje em dia, tem muitas pessoas que precisam de manter funcionários em casa para trabalhar fora. Eu mesma tenho a minha, já está lá há um tempão, a Sandra aí de confiança, eu sei que eu posso sair e deixá-la cuidando do meu filho, deixando cuidar da minha casa, que ela vai cuidar direitinho. Mas muitas pessoas, às vezes, não tem como fazer. Tem alguma dica? A polícia pode ajudar? Às vezes a pessoa duvida alguma coisa. O que a dona de casa faz? O que um patrão faz na hora de contratar alguém para não cair numa dessas? Ah, Juliana, que exagero pedir ajuda para a polícia. Não, não é não. Porque depois que entra, que leva todas as suas coisas embora, porque se a pessoa tem a capacidade de roubar dentro da sua casa e você, de repente, deixa com filhos, pode acontecer muita coisa que, inclusive, a gente mostra aqui, mostra no Cidade Alerta também, né, doutor? O que o patrão faz numa hora dessa? Bom, a princípio, confiança é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, já não vai confiando na pessoa. Você está contratando uma pessoa, vai observando, né? Não deixa essa pessoa em casa sozinha. Se você tem que sair para trabalhar, tenta deixar alguém vigiando, né? E confiança, ela tem que adquirir. Não é no primeiro dia que você vai deixar uma pessoa que você não conhece sozinha em sua casa. Outra coisa também é solicitar aí que a pessoa apresente os documentos. Ela mesma, quando ela chegava na casa, ela falava que tinha esquecido o documento no carro e que o filho ia trazer depois. Então, era um pretexto para que, quando ela pegasse os bens, ela tivesse um pretexto para sair de casa e também uma forma dela não se identificar. Então, primeira coisa, pegue os dados dessa pessoa e, na dúvida, procure uma delegacia, pede para puxar a ficha. Qualquer agente no balcão consegue puxar ali o prontuário dela e ver se ela tem passagem por alguma coisa relacionada a furtos e, principalmente, furtos domésticos.